Fala, ganho balas, ponto com ponto BR, beleza? Elis Beira aqui de volta pra mais um vídeo, hoje vamos de moneto, segundo minhas contas, nós estamos no décimo sétimo mês, é uma série que eu não sei se eu vou dar continuidade devido a falta de interesse, talvez o assunto tenha ficado um pouco repetitivo, mas cês vão deixar nos comentários aí se tem interesse que essa série continue ou não, de qualquer forma nós vamos ver eh como performou até aqui e analisar também todo o contexto, já que nós estamos numa época aí mais complicada aí eh pra performar em renda variável, já que a bolsa tem sofrido aí com as incertezas de mercado, com a certeza da sociedade no geral, beleza? Antes de começar, eu convido você a acessar o NubeAulas ponto com BR que é nosso portal principal de nossas redes sociais eh lá também tem a lojinha, botão de contato, não deixe também de curtir, compartilhar, se inscrever no canal se não for inscrito que tudo isso me ajuda bastante também não deixe de comentar porque o comentário de vocês me ajuda a criar os conteúdos, saber a relevância e também o YouTube entender que cês tão gostando, tão interagindo, beleza? Tá dado o recado, eu vou abrir aqui a nossa abinha da Monetos, já tá lá no objetivo, botou o objetivo todo em ações, o objetivo simbólico, por exemplo, o patrimônio tá em quinze quarenta e dois e cinquenta e dois, com perda de setenta e um e quarenta e três, essa perda começou lá no comecinho da crise. Eh o a rentabilidade, bem, se formos olhar aqui o gráfico, né? Que é como vocês gostam, ela tava excelente, eu já falei isso até mais ou menos ali, até janeiro, janeiro tava ótimo, tava com cinquenta, quase sessenta por cento de cinquenta e sete, sessenta e cinco, né? De rendimento, aí em fevereiro teve a oscilação que é até normal dessa oscilação, começou a ser aquelas primeiras notícias, a questão de saúde e tal e mas ainda assim houve uma resistência, a gente não ficou abaixo de quarenta por cento, na depois tudo despencou, chegamos a ter perda de dezessete por cento e agora nós estamos batendo aqui numa numa curva de uma linha de suporte aqui, tem essa linha pontilhada aqui, eu tô tentando identificar quem ela é de qualquer forma nós estamos com rendimento de zero vírgula sessenta e oito por cento, a gente saiu do negativo, mas como tinha feito aposta no começo do ano, a gente ainda tá com saldinho negativo aí em alguns aportes, então, mas aqui pelo gráfico ele eh ele já tá saindo do negativo, mas ainda tá abaixo, bem abaixo, na verdade, do CDI e da poupança, então, a gente tá bem bem ruim aqui nesse se for analisar friamente, mas já o ensaio de uma recuperação, ele chegou a passar alguns dias e sim abril ou no finalzinho de abril, pouco depois acho que de publicar os vídeos, ele chegou a superar o CDI e a poupança com até nove por cento, quase dez, né? Eh no dia vinte e nove de abril, depois ele foi oscilando e e tá acontecendo isso com a bolsa, ela, ela dá umas osciladas, né? Ela sobe e depois ela dá uma correção, mas a subindo, pelo pelo desenho que tá aqui, cê for traçar uma linha reta, você vai ver que ela tá com uma tendência a mais de subir nesse momento, né? Ela tá, ela sobe, corrige, sobe, corrige, mas ela tá subindo mais que caindo se for analisar só esse período aqui, ok? A partir aqui do dia onze de março, vamos dizer assim. Então, há uma tendência aí, a gente espera que haja uma uma melhora. Se vai acontecer, aí é um algo que nenhum analista, eu também não sou analista, tá? Tô fazendo análise aqui a parte do que eu apliquei, entendeu? Pra gente poder acompanhar, mas analistas também não se arriscam a a prever o futuro, eles dão umas estimativas, muitos acreditam, são otimistas, outros acham que uma recuperação só vai acontecer ano que vem. Olhando aqui realmente tá tendo um desenho aqui de recuperação, mas é uma amostragem muito pequena, né? Que a gente só pode olhar pelo por esse final aqui, porque todo esse resto aqui que tava no alto já não existe mais. Isso aqui foi um momento muito bom, era um outro contexto, nós estamos num contexto diferente aqui, um contexto global muito diferente, a gente teve o petróleo a preço negativo, então tá tudo diferente, mas à medida que o mercado vai ganhando certeza, ele vai se recuperando. O mais difícil, como eu falei lá no começo, é que bolsa de valores e investidores no geral odeiam não saber o que tá acontecendo. À medida que a gente vai entendendo o que tá acontecendo no mundo, vai ficando melhor o rendimento, claro, isso tudo aí estimativa, é blá 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 e só vai dar certo depois que a gente vê o negócio andado, ok? Vamos ver agora nossos ganhos e perdas. Em abril gerou positivo, porque fechou positivo, eu mostrei pra vocês, né? Dez por cento. Então, pela primeira vez da crise, nós tivemos um mês positivo no fundo, apesar de eu ainda estar com perdas, porque eu fiz aportes esse ano e maio está com negativo ainda, mas maio ainda pode dar uma recuperada. Ou seja, abril teve mais ganhos que perdas, no final das contas, pelo resumo aqui, e maio eh ainda estamos com perda, mas uma perda aí bem menor do que tava tendo antes. Então, tá tá tendo aí uma tentativa de 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 recuperação. Claro que dois mil e vinte no geral tá tá na lamentação, nós estamos com menos trinta e um por cento. Isso só de dois mil e vinte, tá? Porque dois mil e dezenove, olhando aqui embaixo, a gente tava com quarenta e sete por cento. Então, eh ainda tem muita água pra passar debaixo dessa ponte, o ano ainda não acabou, mas muito provavelmente a gente só vai haver uma grande recuperação em dois mil e vinte e um, eu acho, mas talvez, mas a chance aí de terminar os dois mil e vinte, pelo menos positivo, ok? Se você tem mais alguma informação aqui que seja interessante, não achei nada que é mais interessante, eu quero saber de vocês aí, como é que tá sendo a carteira de vocês, como é que cês tão lidando com isso, eu gosto de saber a opinião e também cês querem que essa série continue, porque eu tô sentindo que cês tão acompanhando mais outros vídeos do que esse. Então, se cês preferem outros assuntos, eu até anotei alguns temas que vocês deixaram pra mim aí, principalmente relacionado a fundos, fundos offshore, cês deram o nome de fundos também. Então, eu tô tentando trazer vídeos também com essas sugestões de vocês, só quero saber se essas séries devem continuar ou não, eu aguardo aí o comentário de vocês. Muito obrigado por sua companhia, meu nome é Elias Ibeiro, ao fim desse vídeo tem algumas recomendações, um grande abraço. E aí 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 E aí